Não, tô sem falar nada não. E vocês dois, não foi? Foi nós dois. Já some, né? É uma criança que tu roubou? Não, não sei o que diabo era não. Me dá uma oportunidade pra mim quebrar pelo menos o dente de um, não é isso? Primeiro dia de aulas aqui em Tailândia de 2020 e um estudante estava indo para o Colégio São Francisco de Assis quando foi abordado por dois homens em uma moto bis. Eles roubaram o celular do adolescente. Na fuga, se depararam com a ROCAM, a guarnição de motopatrulhamento da PM aqui do município. Não deu outra. A ROCAM prendeu os dois e recuperou o aparelho celular. Na rua Bragança, nós chambamos com esses dois elementos de moto, o qual ficaram um pouco, deu choque chamado, né? Aí fizemos a abordagem, logo em seguida a vítima chegou informando que eles tinham furtado, roubado, né? Roubado o celular deles. E foi tudo feito procedimento normal, conduzido até a delegacia. Não, tô sem falar nada não. E vocês dois, não foi? Foi nós dois. Já some, né? É uma criança que tu roubou? Não, não sei o que diabo era não. O camarada não tem capacidade de trabalhar pra conseguir as coisas, né? Vai fazer essas abordagens com o coitado da criança, né? Criança chega em casa desesperada, pai vai lá que me roubaram meu telefone e as polícia já tá lá com ele seguro, né? Aí conduziu a gente pra delegacia, né? O escrivão fez os procedimentos, né? Cabido e aí tá tudo resolvido. Graças a Deus, agradeço muito o trabalho da polícia, né? E o delegado também, né? Não sei se foi tudo engano isso aí. Vocês são trabalhadores? São trabalhadores. Pois é, como é que trabalhador comete assalto na cidade e roubaram uma criança? Queremos só dar um aviso aí pra vagabundagem que nós não estamos brincando. A Rocan não veio pra cá pra passear. Nós não patrulhamos, nós caçamos. Que fique bem claro aí aos elementos que tem essa atitude de roubo, de furto. E eu cheguei lá um pouco me nervoso, né? E falei pra polícia, ô, me dá uma oportunidade pra mim quebrar pelo menos o dente de um, não é isso, tá? Porque se eu tivesse aqui uma faca que você me concedesse, eu dava uma peixeirada nesse falar da puta, pra ele tomar vergonha na cara. Porque o pai não sabe criar, né? Dá isso aí, né? Dá isso aí, ó, me dá uma oportunidade pra mim quebrar pelo menos o dente de um, não é isso, tá? Dá isso aí, ó.